Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha-me, Senhor Fecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me Toma nossas vidas Enche-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me Sonda-me 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 E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Quantos apaixonados nós temos aqui?